Fala pessoal, cá estou novamente para neste vídeo inaugurar uma nova série no canal com muitos pedidos de pessoas que falaram Rafael, por que você não faz speedrun no seu canal? E aí a primeira coisa que eu fiz foi consultar o meu filho Davi para saber o que exatamente significa speedrun ele que está mais antenado com os termos mais modernos as gírias dos gamers e streamers e afins e o meu filho então me explicou que o speedrun seria eu jogar para farmar um pouco de rating o que me deixou mais uma vez na dúvida o que seria isso farmar um pouco de rating mas depois de mais detalhada explicação entendi que era para jogar com um rating menor do que o meu habitual e tentar ganhar rating e explicar para a galera ou jogar umas coisas diferentes coisas que normalmente eu jogo com o pessoal do meu nível então resolvi estrear aqui na speedrun e nesse vídeo vou começar a minha caminhada perto de 1300 que é onde estava o meu rating oficial para fazer speedrun e vou tentar chegar na primeira etapa lá por 1500 por aí mas está difícil porque você vai ganhando as partidas e ganha só um pouquinho de rating mas enfim fiz a escolha do meu repertório de aberturas então decidi que vou jogar sistema london e uma maravilhosa escandinava duas variantes populares uma para as brancas uma para as pretas certo não são escolhas muito habituais nem linhas que eu costumo jogar muito menos que eu goste mas para motivo de diversão e também demonstrar que se você enfim tiver um nível de jogo razoável tudo é mais ou menos jogável você pode se divertir aí nas suas partidas online então é isso que nós vamos fazer agora claro para partidas online importante que você primeiro ok esteja tranquilo e segundo esteja com uma roupa adequada por isso eu coloquei a minha já tradicional tech t-shirt que quando você vai jogar online normalmente você fica nervoso especialmente com poucos segundos no relógio ou se você estiver jogando linhas duvidosas e aí a tech t-shirt te dá a tranquilidade necessária para você superar estes obstáculos porque ela tem toda a tecnologia é a camiseta do enxadrista moderno tem um sistema anti-odor certo você não precisa ficar passando e outra ela é super confortável mantém a temperatura num nível agradável certo mesmo em locais quentes como aqui em São Luís então recomendadíssima se você vai fazer speedrun se você vai jogar online ou se você vai caminhar na praia o que você quiser fazer uma tech t-shirt resolve e sabe o que você deveria fazer então se você concordar comigo você deve ir aqui você vai na Insider Store e você vai aproveitar e colocar o cuponzinho maroto Rafael Leitão para garantir a sua tech t-shirt que tem nas mais variadas cores e tamanhos e modelos também para as mulheres então aproveite que é a camiseta que eu recomendo para você jogar as suas partidas online bom voltando aqui né para a tela cheia quero demonstrar também a minha sugestão literária para aqueles que querem jogar variantes ruins entendeu então vou mostrar um livro ruim curiosamente tá alguns provavelmente vão gostar do livro leram vão ficar inclusive ofendidos porque o pessoal do chat normalmente é super melindrado né então vão me xingar e tal não como você não gostou mas tudo bem ok é um livro que eu não gostei assim como eu não gosto nem da escandinava nem do sistema longo que é essa belezura aqui ó a menina que brincava com o fogo do Stieg Larsson talvez vocês conheçam do livro os homens que não amavam as mulheres certo enfim é saiu versões cinematográficas inclusive que eu li esse eu li inteiro e aí esse aqui era o segundo livro que acho que é uma trilogia esse negócio aqui mas aí esse aqui olha eu já lutei contra muitos obstáculos difíceis porém este livro eu não consegui terminar admito confesso não fui guerreiro o suficiente para terminar mas espero que eu consiga terminar as partidas que eu vou jogar então com o sistema London e a escandinava e é isso que nós veremos depois dela a não menos duvidosa vinheta bom pessoal então cá estou no chess.com meu rating atual 1292 certo então vamos lá vamos ver se conseguimos farmar um pouquinho de rating aqui na minha conta Half Pig Speed Run ok jogando maravilhoso sistema London de pretas uma escandinava e vou jogar se meu adversário jogar peão dão vou jogar uma holandesa simplesmente isso então vamos ver aqui o que que nós conseguimos convite feito atenção e aí está o nosso amigo Alvera simplesmente o Alvera aí do Chile sisteminha London vai rolar aqui em Alvera mesmo contra D6 e eu jogo bispo que isso que isso F6 no 2 sem muito respeito ao meu sistema London o que que é isso vamos controlando o centro no F6 não é um bom lance definitivamente botar um peão em F6 escolhendo a sua estrutura de peões ok mas tudo bem ele gosta de jogar com peões pelo que eu estou vendo eu vou desenvolver minhas peças ah malandro mandou esse aí eu vou jogar com o Rock vou preparar meu Rock grande vamos ver se ele vai rocar grande também não botou o bispo em F7 o problema é o peão em F6 é que agora o cavalo não tem em casa entendeu tem que tomar e agora ó ó ó quem vem pra cá ó esse nenenzinho vindo pra cá que delícia que delícia hum hum assim você se esburaca assim não dá agora não sei se eu tomo ou se eu jogo eu vou voltar meu bispeto aqui sem muito drama ó e agora eu vou tacar esse cavalo aqui já F4 vamos botar esse pacotosito aqui em E6 peão toma dama toma mesmo ok esse cavalo aí né olhando pro meu adversário sabe que eu sou um adepto do indúbio pró rei B1 vou tentar provar que até nessa posição um rei B1zinho pode não sei se é o melhor lance na verdade aqui mas é para provar o meu indúbio pró rei B1 vou jogar esse aqui certo nunca é um lance muito ruim vai não ser o melhor lance mas nunca é um lance muito ruim você botar o seu rei em B1 simplesmente isso agora a gente está pensando aí depois de um início não muito está fazendo uns lances estranhos nosso amigo aí esse que é o negócio para ele entendeu eu posso tomar esse cavalo mas eu prefiro jogar por ataque aqui vou jogar um bispo em E2 o bispo pode vir para H5 eventualmente quase levando mate ele provavelmente não viu esse lance hein mas tudo bem não sei se eu vou manter aqui minha dana B3 bispo H5 ele joga cavalo G6 não sei se ele viu hein mas tudo bem meu cavalo segue firme aí nessa casa ok atacou vamos dar um check agora só para ver se ele realmente viu essa jogada se ele cobrir com o cavalo aqui isso agora eu vou tomar vou para uma operação tática aqui quando ele tomar meu cavalo eu jogo torre D8 check ó que beleza ataco a dama dele agora ele tem que jogar esse é na verdade é eu vou trocar mesmo e tomar aqui a torre agora ganhamos uma qualidade tática a serviço do ser humano simplesmente isso e e quase trocar mesmo agora é só fazer o feijão com arroz aqui entendeu sem muita confusão vamos aqui um checkolino vou trocar todas as peças que puder ok beleza trazer meu rei para o centro ok beleza tentar não levar nenhum duplo isso é importante também certo ok o adversário jogou esse vou agora só criar um peão passado mesmo deixar um prézinho ok expulsar se ele tomar eu retomo tem 57 segundos tem que ficar alerta não levar duplo isso é importante não levar um duplex tentar levar para um final de rei peões também se ele deixar deixou vamos agora vou ganhar o cavalo dele melhor do que ir para o final de rei peões agora está fazendo um pouco de hora extra o nosso amigo achei vários pré-moves pré-movei o mate aqui para o nosso amigo beleza vamos para a próxima ele quer outra ele quer outra ah não já saiu vamos para mais uma partida vou buscar outra partida aqui opa já temos vamos lá para o sistema londo promete o negócio aqui eu vou jogar com o bispo para F4 no segundo lance assim vai ser o meu sistema londo e agora eu vou jogar um sistema londo aqui com H4 vai o sistema londo mais agressivo dando um pouquinho mais de sabor para o sistema londo não sei aqui é possível temperar essa linha tomou mesmo sem medo de ser feliz beleza realmente teve mais sabor esse sistema londo assim ok agora aqui ele já está quase caindo a casa para ele bispo é 5 ele tem que ir de torre G8 eu tenho um cavalo é 5 também bispo é 5 torre G8 dama toma torre toma beleza cavalo G5 é um candidato também botar um cavalo aqui né para ver o que ele quer fazer simplesmente botar um cavalito o H6 mesmo então agora vou tomar esse neném vou tomar aqui mesmo sem medo de ser feliz na verdade não sei se eu deveria ter feito nada disso mas enfim jogou esse agora vou tomar aqui atacando outro peão de D5 olha nunca um sistema londo rendeu tanto assim agora já posso provocar grande mesmo já faço meu rei B1 de novo mas eu acho que eu vou jogar E4 mais rápido isso agora eu abro aqui o jogo se ele tomar eu jogo D5 e já era aqui para o nosso amigo eu acho né ele resolveu tomar agora se eu tomo de cavalo eu vou tomar de peão mesmo então esse cavalo eu podia tomar em A2 vou jogar meu velho bom rei B1 em dúbio para o rei B1 vocês sabem que essa é a minha jogada favorita beleza passar a torre quando você está ganhando tem que tentar jogar o feijão com arroz tá não precisa inventar nada muito rebuscado ok dá um checolino aqui beleza agora eu posso botar uma torre ali ok nosso amigo tira a dama agora eu posso jogar um uma avancine beleza tacou ali vou tirar minha dama para cá mesmo esse pião tomo vou botar um cavalo em D5 bem colocadinho imagina jogou esse não tomou nada beleza então tomo aqui e agora eu posso jogar um D5 se torre toma peão toma segue aqui na luta nosso amigo agora botar aqui atacando o bispo dele ele vai ter que tomar agora não tem outra opção jogou esse então tomo beleza e agora se eu tomar ele jogaria se eu jogar ali conseguiu escapar assim né dentro das possibilidades eu vou botar minha torre para cá tirar a dama e botar o cavalinho em E4 fazer um né se eu tomar assim S5 direto bispo F6 né meu plano é tirar a dama aqui vou jogar bem primitivo vou botar um cavalinho em E4 bem primitivamente depois vou avançar meu pião para D6 se ele jogar torre G6 eu posso jogar até um cavalo C5 interessante posso pensar é vou pensar bastante ah não entregou a torre aí ficou mais tranquilo dama aqui depois a dama vai para E6 e agora meu pião começa a disparar trocou aí sim aqui tá tranquilo tá favorável você não precisa ter pressa quando você tá com vantagem material aí você pode fazer o que você quiser certo apresse a inimiga da perfeição tá com vantagem material traz o rei beleza vamos para outra partida belo sisteminha londo agora de preta vamos mandar minha escandinava hein ah ele jogou escandinava com não não sei se estava em pré-mova esse cavalo C3 vou jogar assim caramba cidadão não quer saber de nada realmente uma escandinava bem diferente essa aqui não era do jeito que eu imaginava mas tudo bem vamos tirando as peças sem medo de ser feliz fazer o feijão com arroz agora né agora entregou um pião eu vou tomar né pião dado não se olha os dentes bispo dado muito menos como rendeu essa escandinava hein olha como rendeu essa escandinavinha né um piãozinho e um bispo logo de cara beleza aí agora nosso amigo aqui está com sérios problemas esta é a verdade aí segue lutando aqui né vou colocar essa dama dele ah não esqueci que está caindo um pião mas se ele tomar essa dama fica em apuros também tomou mesmo sem medo de ser feliz então a gente desenvolve aqui vai jogar a dama para a 5 imagino quase perdendo essa dama mas ainda não ok não sei se eu vou para a troca covarde fazer uma covardíssima troca de damas aqui com o nosso amigo afinal estamos com uma peça a mais beleza e agora com peça a mais eu sou muito forte hein agora só precisamos trocar as peças nada mais do que isso teremos um pontinho para a nossa escandinava aqui ok tomar aqui mesmo eu quero trocar peça então não tem problema mesmo que seja de um jeito exótico deixando o cheque deixando eu avançar vamos avançar esse pião seguir a estratégia bem básica e primitiva ele vai voltar eu vou trocar eu vou jogar a torre para a d8 isso tomo aí ó e torre aqui deixo um prézinho isso muito bem volto volté que era volté voltava esse cavalo c5 já vou começar a atacar os peões ali exatamente depois vou tirar esse cavalo daqui opa deixou eu tomar vou tirar esse cavalo primeiro vamos ver para onde ele vai isso olha o bispinho estava na esperança que ele fosse se esquecer desse bispo que estava ali longe e aí ponto para a escandinava vamos para mais uma beleza olha aí Bruno Fonseca um abraço para o Bruno se você aparecer aí no canal vou jogar o meu sistema Londo Bruninho se prepare a Bruninho não me deixou jogar o sistema Londo eu vou jogar esse aqui agora em vez de jogar o Abenani vamos jogar uma siciliana mesmo pode jogar S5 aqui também mas vamos para uma mudou eu queria jogar um sistema Londo mas fui obrigado a jogar uma siciliana certo um pouco melhor queriam alguns céticos aqui uma sicilianinha variante Taima eu joguei muitas vezes esse sistema aqui de pretas jogou logo um bispo D7 vou mandar um E5 aqui fixando essa estrutura para Rock beleza agora dá um E2 defendendo meu peão ok mandou um cavalito isso aí agora vou jogar F4 mesmo sem medo de ser feliz que eu quero botar meu cavalinho E4 aqui vou jogar F5 dependendo do que acontecer mas se ele rocar o cavalo E4 Dama H4 mandou o Bruno com más intenções este rapaz mas vou botar meu cavalo aqui que era já o meu plano não sei bem o que a dama está fazendo aí também cuidado essa dama pode ficar em apuros meu jovem que isso Bruninho que isso meu garoto aí alguma coisa deu errado aqui na contagem das peças que isso Bruninho opa é isso era para ser um sistema longo virou uma siciliana vamos para mais uma ok aqui vamos para a minha escandinavinha raiz eu vou jogar com dama D6 essa escandinava acho que é o calço em jogar com dama D6 sei lá eu não estudo muito a escandinava para ser sincero vou jogar desse jeito aqui escondo minha dama e está tudo certo depois eu volto a dama para C7 ruim você tira a dama e depois você tem que ficar voltando com a dama mas tudo bem ok agora a escandinava toma normalmente mas eu não vou tomar não para que eu vou entregar o par de bispos sei lá dama D2 para jogar bispo F4 dama D2 e dama C7 eu vou jogar vou jogar esse aqui inclusive eu posso tirar o bispo para B4 ou D6 dependendo de o que vai acontecer mandou esse um sacrifício de peão ok olha eu costumo aceitar os sacrifícios entendeu eu vou aceitar vamos ver ah ele vai tomar aqui depois então ele toma aqui não vou tomar mesmo sem medo se ele tomar é assim que eu tiro a dama mudou a estrutura de peões mas eu acho que mudou de um jeito interessante para mim se ele jogar outro lance não sei bem qual que é a compensação dele esperando uma jogada de bispo aqui difícil subir o rate em 1324 está o meu rate agora nesse nível eu percebo que pouquíssima gente joga peão dama né na verdade então enfim dá para brincar mais com a escandinava mas quero tentar jogar uma holandesa se eu não me esquecer e no reflexo botar o cavalo em f6 por exemplo tomou era o que eu esperava agora eu acho que eu vou voltar mesmo a dama para cá e se ele jogar bispo d4 ele crava então ele tem que jogar com bispo para e3 e aí eu tiro o meu bispo eu acho que a estrutura de peões mudou de um jeito favorável para mim isso b4 é interessante também para eventualmente capturar esse bispo e deixar esse peão cravado será que ele vai jogar dama d3 ou jogar bispo e7 mesmo fazer o simples os peões iguais mas pelo menos agora uma estrutura de peões melhor para mim ok vamos dar a chance dele tomar que aparentemente é o que ele quer fazer não ele quer tirar então vou jogar agora aqui beleza ele quer ir com bispo para g3 aparentemente vamos jogar esse aqui para irritá-lo quando ele tomar vou tomar de dama não jogou bispo g3 do mesmo jeito agora não foi muito pior aqui para ele desse jeito eu acho não pode tirar o cavalo porque cai o peão de b2 então ele tem que primeiro resolver isso não sei se torre b1 para cavalo e4 talvez mas é eu acho que ele se esqueceu do bispo ali ok mandou esse mesmo vou tomar ok botar a torre aqui fazer o feijão com arroz por enquanto pensar um planinho agora para melhorar minha posição e h2 um bom lance eu poderia ter tomado em b2 na verdade eu ganhava um peão com bispo toma b2 era o que eu deveria ter feito mas tudo bem aqui para jogar com h4 incomodando ele um pouco minha estrutura de peões é bem superior voltou o rei começa a ficar suculento isso aqui quase que eu tenho sacrifícios se h4 peão toma bispo toma não ainda estou quase vou jogar um aqui por enquanto ok melhorar a dama aqui atacar um peãozinho muito claro ainda o que eu vou fazer mas vou tomar esse peão aqui voltar meu bispo mesmo agora tem um peão a mais beleza mandou esse esperado d5 tomamos vamos para o final mesmo segundos no relógio como que defende esse peão vai ter que jogar g4 tirar aqui fazer o rei caiu o peãozinho o que ele está fazendo com esse pocotó para ir tomei tomei entregou todos os peões nosso amigo realmente ele resolveu entregar todos os peões ai fui deixar um pre-move e fiz o pre-move errado agora que eu descobri que dá para fazer vários pre-move são as coisas ficaram mais fáceis bom vamos jogar a saideira agora vamos ver o que que se apresenta nessa primeira parte do speedrun ok nico escandinavinha vou jogar a minha escandinavinha com dama d6 em homenagem a magnus calcem ok nico e agora aqui bispo g4 sei lá é assim que joga isso realmente não sei mas assim jogo desenvolvendo se h3 eu realmente não sei se eu tomo ou se eu tiro qual que é mais o espírito da escandinava está jogando que nem o nosso amigo da partida passada jogou bem parecido meu bispo em d6 mais agressivo se h3 eu volto o bispo para h5 mesmo não vou tomar mais aqui esse cavalão ok deu certo a escandinava o problema é que a escandinava é para ficar nesse tipo de posição mas é isso vou botar as torres nas colunas agora se ele deixar sempre importante ter um plano se o adversário não faz nada eu boto as torres e depois eu penso então isso é importante se ele permitir pois é o meu adversário mesmo não está com muito plano aparentemente está fazendo uns lances meio aleatórios a3 esse é o pior pesadelo do jogador de xadrez certo quando você não tem um plano não é brigar com o cônjuge nem ter conta para pagar é você não ter plano esse é o pior pesadelo do jogador de xadrez simplesmente esse parece que está padecendo deste pesadelo o nosso amigo Nico então vai dando corda para o seu adversário se enforcar entendeu vou jogar aqui se bobear eu jogo um h6 no próximo vou só dando cordinha para ele tem algumas ideias aqui cavalo d5 também pode ser jogado para mudar a estrutura de peões vamos ver aqui ele não está sabendo o que fazer isso está claro agora eu não sei como que eu jogo também entendeu se eu tiro o bispo aqui h6 ele vai querer jogar um g4 provavelmente entendeu começar a quer saber eu vou sair avançando aqui um pouco b5 a5 b4 vamos ver se ele vai jogar g4 que aí o jogo fica mais gostoso pelo menos se ele sair avançando aqui imagino que o h1 foi para esse não ele realmente não sabe o que fazer completamente sem plano ele ficou completamente sem plano e eu vou sair avançando aqui pelo menos um plano eu tenho se é um bom plano ou não não sei mas pelo menos eu tenho um voltou afinal se voltar agora eu vou jogar esse para tirar a casa do bispo e jogar cavalo d5 depois isso simplesmente isso e agora não sei se eu tomo já vamos jogar bispo f4 aqui tem um plano mas não um grande plano também vamos ser realistas não vamos dizer que foi um super plano mas esse cavalo incomoda um pouco ele agora pelo menos isso dama é 3 imagina o que ele vai fazer ou alguma coisa assim agora ele gastou muito tempo também jogou dama é 3 mas o nosso amigo aqui gastou muito muito tempo isso vale complicar eu não sei se eu jogo cavalo f6 se eu jogo c5 não c5 pode ser também jogar esse aqui esquisito esse peão toma cavalo tonto então espero não estar perdendo nenhum material aqui tomou agora será que tudo se sustenta aqui esse peão toma ele toma lá vou tomar esse primeiro agora aqui não é possível alguma cravada vai rolar aqui hein esse peão toma torre toma não é possível que isso aqui não vai dar cavalo toma dama toma será que tudo se protege aí pra ele seria incrível realmente se isso acontecesse toma aqui beleza aparentemente ele defende tudo isso é incrível realmente isto é incrível cavalo toma dama toma não tem como eu ganhar material aqui incrível vou ter que ganhar por tempo beleza vai ser o meu outro plano provavelmente que sempre esteve no radar opa que isso o pessoal fica se desespera com pouco tempo esse que é o negócio entendeu percebe que o pessoal quando fica com pouco tempo eles não tem paciência pra manobrar entendeu deixa eu só ver nessa partida aqui exatamente o que eu deveria ter jogado nessa posição depois de aqui não tem nada tá tudo ok aqui pra ele a posição pensei que alguma coisa ia colapsar mas não tinha nada aqui realmente a posição tá igualada enfim mas meu adversário tinha pouco tempo eu fiquei bem com a minha escandinava meu sistema london certo não ficam grandes posições mas é isso pra jogar um blitz tudo é possível deixa aí essa é a primeira parte desse speedrun não sei até quando vou chegar no meu rating a primeira etapa seria chegar em 1500 entendeu mas deixa aí a sua nos comentários qual que é a sua variante predileta que variante você gostaria de ver em futuros speedruns por aí né se tem alguma peça um grove esse tipo de coisa mas sistema london beleza ou algum gambito que seja mais ou menos interessante uma francesinha deixa aí a sua sugestão é isso nos vemos nos futuros vídeos espero que tenham gostado dessa primeira parte do speedrun e se gostou não se esqueça de deixar o like maroto fazer parte da nossa comunidade se inscrever no canal e garantir claro a sua tech t-shirt com o cupom rafael leitão é isso nos vemos nos futuros vídeos valeu abraço